Curitiba, no sul do Brasil. Por uma razão ainda incônua, é a cidade onde se maria mais. E, por isso, é claro, precisa de roupas. Essa joia de 13 anos, invitada a um casamento turco, e serra finalmente uma vinte de roupas. O criador dessas roupas de princesa, que brilham na noite, é ele. Edson Edel. Ele se tornou muito famoso quando ele teve a ideia de misturar e misturar. É ele. roupas de maria e futebol. Me deu vontade de sair na mídia e eu busquei alguma coisa que ninguém tivesse feito. No entanto, eu sou o primeiro no mundo a inventar as novas no futebol. Se digita na internet, só aparece meu nome. E o futebol é engraçado, uma coisa que está na cara da gente todo dia, né? Todo domingo está lá, espregando a cara, e ninguém teve essa ideia antes. Você não usa branco, então? Dependendo do que vai ser feito, eu não aconselho branco. Porque o branco, quando se mistura a cor, fica meio com carne pobre. Edson Edel, é o troublion de roupas de coquetel. Ele também propõe de colecção inteira, à base de produtos recyclés, e de roupas luxueuses, para fames, très, très rondes. Ele também tem o tempo para animar de espectáculos nos hôpitaux pediatriques, e fazer de vidéos humorísticas sur o net. Sua credo é de jamais ter medo de encher muito. Vai ficar aqui, ó. um vestido completo, com vários escudos assim, quanto custa? Esse vestido, com todos os escudos aqui, ele ficaria na faixa de 40 mil. Uma mulher para casar com um vestido desse, ela tem que ser independente do marido, financeiramente, e da língua do povo. É uma mulher que acredita nos seus sonhos, que correm atrás, e não fica você fazendo de vídeo. Entendeu? Então, se você se reconhece, veja que tudo é possível neste ateliê. Inclusive, o mais clássico. Enfim, não é muito. é muito difícil. São 6 metros de casa. Vem comigo. Já que vai, vai arrasar. Se você torce pro Vasco, se você torce pro Palmeiras, Corinthians, Independiente, e ama seu time, quer ostentar no seu grande dia? Ostenta! Porque é você que vai ficar no álbum, naquele bando de gente feia que você vai convidar, prima revoltada, que vai só pra falar mal lá e torcer contra. Então, você na foto, você no álbum, ok?